Fala, galera! DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje mais um vídeo aqui de atualização semanal aqui do meu, do seu, do nosso amado e cheiroso modo dream team do eFootball 2023. Hoje temos aqui o novo update 2.5.1, um novo update meio que pequeno, né? Mas vamos ver o que nós temos de novo aí nessa nova atualização e nesse novo update. Claro, se for possível, mano, se for possível, já chega nesse vídeo, mano, subindo o seu like, Maruto. O like tá ativo, se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais. E claro, se você não for inscrito aqui do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball, meu amigo, não perca tempo. Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se, ative o sino, coloque todas as notificações e nos siga também no nosso canal secundário. Link do nosso canal secundário tá aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado, beleza, rapaziada? Tem aí também no nosso canal secundário, acabou de sair um vídeo mostrando as condições dos jogadores essa semana. Então, acabando esse vídeo aqui, vai lá no nosso canal secundário pra você poder conferir como estão as condições dos seus jogadores essa semana. Pode ver ali, rapaziada, na canela do Bernardo, do Bernardo, do Bruno Fernandes, que tá ali, ó, versão 2.5.1. Então, já foi atualizado aí, né, mano? Vamos ver o que nós temos de novo aqui, aquele momento que você sobe aquele seu like marotíssimo, né, mano? Então, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal principal, se inscreva no canal secundário e vamos lá, galera, mais uma atualização semanal e mais um update. Update 2.5.1, rapaziada. Aqui, a Konami, pelo jeito, tá falando de eFootball Championship Open, não é... transferência dos jogadores, vou ver aqui pra vocês, tá? Já leio já o tempo que eu abro aqui o site. Antes de mais nada, vamos ver se temos novidades aqui no... É... Authentic Team. Deixa eu ver aqui, no Authentic Team não temos nada, tá, mano? Eu até vi aqui no Team Test aqui, pra galera poder ver se tem alguma coisa nova. nada, 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 tá, nada, 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 como sempre. Aqui no Authentic Team, como eu falei, esse novo update era muito pequeno. Vamos ver aqui, não temos nada, eventos. Vamos ver o que nós temos aqui nos eventos, tá? Aqui dentro do evento, nós temos o evento World Wide Clubs, tá, rapaziada? Aqui no evento World Wide Clubs, é um evento contra o computador. Você colocando jogadores desses times aqui, que atuam nesses times aqui, você ganha mais pontos no evento. Lembrando que é um evento contra o computador. Colocou jogadores desses times aqui, você ganha mais pontos nesse evento contra o computador. Fez mil pontos, você ganha 30 mil GP. Dois mil pontos, mais 30 mil GP. Três mil pontos, você ganha um contrato aleatório. No caso, um giro gratuito no Player of the Week dessa semana, que eu já vou mostrar pra vocês quem são. E depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP, tá, rapaziada? Temos aqui também, mano, Liga BBVA, rapaziada. Liga BBVA, essa daqui que só sai daqui a 48 dias, tá? Também um desafio contra o computador. Você colocando jogadores que atuam nos clubes do México, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver. Você colocando jogadores nos clubes que atuam no México, você ganha mais pontos. Fez 500 pontos, você ganha um contrato aleatório no Tigres. Mil pontos, mais um contrato aleatório, só que agora no Pumas. Fez 2 mil pontos, mais um contrato no Tigres. 3 mil pontos, mais um contrato no Pumas. No caso, você fazendo 3 mil pontos, você ganha dois contratos no Tigres e dois contratos no Pumas. Depois, a cada mil pontos, você ganha 100 GP, tá, rapaziada? Então, aqui é bom pra você montar seu time da Liga Mexicana. Você tem aqui também o World Wide Club, só que aqui é um evento online, tá, rapaziada? Aqui nesse evento, você vai escolher um time, tá? Vamos lá, mantém esses times aqui pra você poder escolher. Vamos supor que você venha aqui e escolha o Manchester United, tá? O time que você escolher aqui, você tem que montar um time com 18 jogadores que atuam nesses times, que tenham bandeirinha desses times, tá, rapaziada? Vamos lá. Você escolheu o Manchester United. Você vai ter que montar um time com 18 jogadores do Manchester United. 11 titulares e 7 reservas. Montou esse time com 18 jogadores do time que você escolheu, no meu caso, Manchester United, por exemplo, você consegue entrar no evento. São três desafios dentro do evento. Desafio 1, acumule um ponto no máximo de três partidas. Desafio 2, acumule três pontos no máximo de três partidas. E desafio 3, acumule cinco pontos no máximo de três partidas. Premiação do desafio 1. Na sua primeira vitória, um programa de treino de habilidade, tá? Da sua segunda vitória em diante, sem GP. Premiação do desafio 2. Você ganha dois programas de treino de habilidade da sua primeira vitória. Da sua segunda vitória em diante, sem GP. E premiação do desafio 3. Você ganha 50 moedas e futebol na sua primeira vitória. Da sua segunda vitória em diante, sem GP. GP, tá, rapaziada? Hum, vamos aqui, mano. Falando que aquele aviso lá no começo do vídeo, que a Konami mandou aqui, era sobre recursos de transferência herdada. Lembre-se que ao... É aquele aviso, tá? Que eu tô traduzindo aqui pra vocês. Lembre-se que ao realizar a transferência de legado em eFootball World, meu time e jogadores, o jogador escolhido pode ser convertido como treinador. Será apagado do seu time assim que o processo for concluído. Aquilo que eu já avisei no vídeo, ensinando vocês como você doutrinar a sabedoria. No caso, você vai dispensar o jogador que você usa lá, tá, rapaziada? Ah, não tô entendendo, DR. Assiste o vídeo de semana passada aí sobre doutrinar sabedoria, ok? Temos aqui itens, renovação de contrato, programa de treino, programa de treino. Não mudou nada aqui. Vamos ver se entrou algo aqui em uniformes. Nada ainda. Infelizmente, nada. Aqui, na lojinha de jogadores, também nada. Continuam exatamente as mesmas coisas. Tá, rapaziada? Vamos aqui. Vamos vir aqui. Options. Ahn... Temos aqui também sobre violações no eFootball Championship Open. Rapaziada, não vou nem perder meu tempo, tá, rapaziada? Nem li, mas já sei que a Konami tá falando que vai punir a galera que trapaceou. Mentira. Tem cara que faz 144 pontos de saldo, que parei a conta. Já mostrou na cara dura que parei, aí a Konami não faz nada. Então não vale a pena ler isso aqui pra vocês, porque é mais uma mentira da Konami, tá? Então ela não toma providência nenhuma. Você que é trapaceiro, mano, tá aí se classificando pras finais aí do eFootball Championship Open, pareando duas contas suas pra poder fazer 10x0, 20x0, pode continuar, porque a Konami não tá nem aí, tá? Então não vou nem perder meu tempo. Temos aqui, ó, a nova atualização da versão 2.5.1, tá? É... o que teve de melhoria? Melhorias gerais. Alguns dados do jogo foram ajustados para evitar erros em certos dispositivos. Prefiro não comentar que eu já acabei de falar sobre esses erros, tá? Temos aqui um contrato aleatório, dois contratos aleatórios, três contratos aleatórios, um programa de treino de habilidade e o bônus de login, tá? Então ganhamos aqui alguns contratos aleatórios, tá, mano? Três packs grátis. Então você vai ganhar aí três packs gratuito. Vamos aqui conferir no que é, tá, rapaziada? Vamos lá, vamos ver aqui, peraí. Esse aqui, peraí, deixa só abrir as imagenzinhas aqui pra gente poder conferir. Tá meio lento, né, mano? Esses daqui já estavam. Esse aqui também já tava, já tava, já tava, já tava. Aqui, é, Players of the Week, aquele primeiro evento que eu mostrei lá que você ganhava um contrato aleatório. Você ganha um giro gratuito aqui nesse pack, tá? Você fazendo aquele evento contra o computador, rapaziada. Tem uma galerinha boa aqui, tá, rapaziada? Então pra você poder conferir aí, tá, minha tropinha? Olha só como está esse Mbappé. Antony, pra galera que quer ver aí como está o Antony. Ele está assim. A Pelegrini, a galerinha, tem uma galerinha que curte o Pelegrini aí, ó. Hum, acho que só, né, mano? Eu não preciso mais mostrar ninguém aqui, mano. O Sanchez, quatro estrelas. Ah, rapaziada. Nacho. Aí, pra você poder ver. Acho que tá bom, né, mano? Temos aqui também, né, um giro gratuito. É... Aqui, que eu já ganhei. Tá, então você vai ter dois giros grátis aqui, pelo que eu entendi, tá, mano? Vou girar, então, aqui. É... Nós temos aqui, vamos lá, mano. Um giro grátis aqui, ok? Nem fiz o desafio contra o computador, tá? Então, de repente, essa semana, são dois aqui. Creio eu que seja dois. Esse gratuito, aqui nesse verdinho, Player of the Week, que já ganhei. Só de logar no game. Você fazendo aquele evento, o primeiro que eu mostrei, tu ganha mais um gratuito aqui. E depois tu pode fazer mais três, pagando com moedas, tá? Tem aqui também, mano, Clube Selection do Pumas, tá, rapaziada? Lembrando, aqui não tem giro máximo. Se você quiser tirar todos os jogadores aqui, você pode tirar, tá, rapaziada? Só você pagar 100 moedas em cada. Lembrando, você ganha um giro gratuito, que eu já vou fazer aqui também, tá? E tem um giro gratuito aqui também no Tigres. Pra galera que quer montar seu time da Liga Mexicana, esses packs são importantes, tá, rapaziada? Olha só. Você também ganha um giro gratuito aqui no Tigres, tá? E você também pode zerar esse pack se você quiser. Lembrando, você ganha um giro gratuito e depois cada giro você paga 100 moedas. Tanto nesse do Tigres, quanto nesse aqui do Pumas. Primeiro o giro é gratuito, depois cada giro 100 moedas. E você pode tirar todos esses jogadores aqui, ok? Só pra você poder ver aí. Inconstante aqui o Sálvio. Ah, rapaziada. Então aqui, pensamos que viriam esses dois como pack premium. Não veio como pack premium. Veio como clube selection. Lembrando, se você quiser tirar todos esses jogadores, você pode, tá? Só que a cada um 100 moedas depois do giro gratuito. Tem aqui um pack do Monaco. Olha só. Com 50 jogadores, tá? Entre esses 50 jogadores tem aqui o Ben Eder. Lembra que o DR, final de semana, postou um vídeo aí mostrando que viriam jogadores aqui que estão atuando? Então aí, ó. Ben Eder, big time, tá, rapaziada? Num pack de 50 jogadores. Olha só. Ele é assim. Ele vai até o nível 31. Ben Eder, pra você poder conferir. Tem aqui também, ó. O goleirinho aqui. Do eFootball Championship Pro. Aí, pra você poder ver. Temos aqui também o Naraparian. Maripan. Grande Maripan. Esse aqui era Nariparian. Não, é Maripan. Aí, pra você poder ver. Qual nível que ele chega. Temos aqui também o Mohamed. Grande Mohamed. Então, todos os jogadores aí também do eFootball Championship Pro. Chegam. Aqui o grande Minamino. Tá, rapaziada? Olha só. Pra você poder conferir. Deixa eu mostrar rápido aqui. Porque pra mim eram menos jogadores. É isso. Vamos aqui. Também tem agora... Do Roma. Da Roma aqui. Com o grande Dybala. Big Time. Ok? Olha só o Dybala Big Time. Chega até o nível 30. Upa bastante, tá? Todos esses jogadores Big Time. Também inconstante. Um jogador Big Time inconstante. Pode ter certeza que você pode correr o risco de tirar o Dybala seta vermelha. Tá, mano? Ter partida que ele venha seta vermelha. Abraham. Smalling. Aí, pra vocês poderem ver, tá? Deixa eu passar rápido antes de fazer meus packs aqui. Smalling vai até o nível 27. Aí, ó. Zelensky. Olha aí. Vai até o nível 25. Selic. Aí, a face dele aí pra vocês poderem ver. As habilidades. Selic. É, mano. Lembrando, pack de 50, tá? 50 jogadores em cada pack desse. Temos aqui também do Arsenal. Que tem o grande, o brabo Tomiasu. Como Big Time. Vai até o nível 35. Olha aí as habilidades dele. A facezinha que a galera gosta de ver. Aí, aqui agora do E-Football Championship Pro. Viram aí. Vai até o nível 27. Esse aqui. White. Até o nível... Deixa eu ver pra vocês. 22. Face dele. Chaka. Grande Chaka. Olha aí a face dele. O brabo do game. Habilidades, tá? Tô passando rápido. Porque senão o vídeo vai ficar maior do que já é. Vieira. Até o nível 25. Habilidades aí. Pra vocês verem. E já foi. Temos aqui também mais um pack de 50, né, mano? Nossa Senhora. É muito jogador, hein? Internacional e de Milão. Com o Lautaro Martínez. É o nome dele. Olha aí. Com essas habilidades. Vai até o nível 31. Tá? Lautaro Martínez. Temos aqui o Acerbi. Grande Acerbi. 21. O Naná. Olha aí a face dele. Habilidades dele. Vai até o nível 23. Golzense. A face dele aí. Habilidade. Vai até o nível 25. Temos aqui o Mictarian. Olha aí a face dele. Habilidades. Vai até o nível 26. Lembrando que eu ainda vou fazer pack nesse vídeo, tá, rapaziada? Temos aqui ainda do Milan. Então agora vieram packs separados, hein, mano? Com o Rafael Leão. Big Time. Olha aí a face dele. Habilidades. Vai até o nível 30. Tá? Eu sei que eu não vou tirar ninguém aqui. Mas vou fazer um pack em cada, tá? Tenho quatro packs. Apesar que eu tenho uns packs gratuitos ali pra fazer também, tá, rapaziada? Eu vou fazer também. E... Calabria. Habilidades. Passando rapidinho, tá, mano? Senão o vídeo vai ficar maior do que já tá. Já tá enorme esse vídeo. Nosso menino aí. Aqui é o nível 26. Porigui. Passe dele aí. Habilidades. Até o nível 29. Temos aqui também... É... Falta. Baia de Munique. Que temos o grande Coman. Ainda bem que o DRzão fez esse vídeo no final de semana, né? Mostrando que esses... É... Jogadores Big Time viriam. Eu pensei que seriam eles... Por... É... Pack Premium. Mas... Infelizmente não são. Até o nível 31 aí. Malandre é malandre, mané. Mané. Pode crer que é até o nível 18. Delete. Habilidades aí. Estável até o nível 16. Davis. Aí as habilidades. Até o nível máximo 23. Show Paul. Machin. Passe dele aí. Habilidades. Até o nível 31. Tá? Temos aqui também... Jogadores do Manchester United. E nós temos aqui... O Big Time Rashford. Com a face dele aí, ó. Habilidade. Vai até o nível 31. Temos aqui o Vahan. Habilidades aí também. Pra você poder conferir. Habilidades aí até... É... É... No caso... Nível máximo até o nível 21. Anthony. Olha só. Top. Até o nível 25. Olha aí. A Fera também. Habilidades dele. Até o nível 24. E o lateral Yambzaka. Passe dele aí. Yambzaka. O brabo do game. Temos aqui também... Além do Manchester United. O último aqui. O Barcelona. E vou fazer meus packs, tá? No Barcelona tem o Gavi. Grande Gavi aí. A face dele, tá? Habilidade. No level 1. Peraí. Vai até o nível 30. Temos aqui o Ansu Fati. Do E-Football Championship Pro. Vai até o nível 25. Temos aqui também o Christensen. Passe dele aí. Até o nível 21. Marcos Alonso. Habilidades dele aí. Nível. Até o nível 27. E o Alejandro Balde. Passe dele aí. Até o nível 31, tá? Vou fazer os packs gratuitos aqui, mano. Tentar ser rápido. Tá? Vou deixar esses dois packs gratuitos aqui pra live de hoje, tá? Vou fazer esse pack gratuito aqui. Tá? Lembrando que eu ganhei grátis. Todos nós devemos ganhar esse giro grátis. Nos Players of the Week. Vamos ver quem vem. Liga Espanhola Nacho. Nacho é fortalecer nosso time do Real, hein? Grande Nacho. Ah, era ele que eu queria mesmo. Pra fortalecer nosso time do Real. Lembrando que ainda vamos fazer mais um giro aí na live também. Porque eu vou ganhar o giro gratuito. Grande Nacho vai vir pra fortalecer nosso time. pro Real Madrid e até o nosso time da La Liga. Da Liga Espanhola. Tá? Então esse giro foi gratuito. Temos aqui também esses dois giros que eu vou fazer na live de hoje. E mais um outro giro gratuito que eu vou ganhar aqui jogando contra o computador. E vou fazer aqui, mano... Os packzinhos aqui, mano. Vou fazer os três aqui... Os quatro aqui no Inter de Milão, mano. Nesse Lautauro Martínez. Já pensou? Vem, mano. É muita cagada, né, mano? Quando eu ver aqui o número de estrelinha, eu já pulo. Três estrelas. Eu já pular aqui pro vídeo já não ficar maior do que vai ficar. Barak. Lembrando, cada pack desse novo que apareceu aí... Desses times que tem big time são 50 jogadores, tá, mano? Vamos lá, vamos ver. Não é também. Vou fazer quatro packzinhos. Tô pulando aqui pro vídeo não ficar maior do que vai ficar. Três estrelas de novo. Três estrelas, né, mano? Vamos ver quem é. É ele, o grande Ederson. Brasileiro. Vamos lá pro penúltimo pack. Já vou pedindo pra você, mano... Antes desse penúltimo pack, subir seu like nesse vídeo, mano. Tobe seu like que ajuda demais. Compartilha seu vídeo, mano. Compartilha esse vídeo, mano. Se inscreva no canal. Ativem o sino. Coloque todas as notificações, mano. Ativa aí todas as notificações. Se inscreva no canal secundário. Link do canal secundário também. Link do canal secundário tá na descrição desse vídeo. E no comentário fixado, mano. Vai lá, mano. Se inscreve lá no nosso canal secundário também. Porque é muito importante. E nos ajuda muito. Não se esqueça de ver. Então, como vocês puderam ver aí. Se eu não me engano, quatro jogadores, três estrelas, né, mano? E como sempre, no final do vídeo, o DRZ1 gosta de trazer novidades pra vocês do PlayStation, mano. Você que joga no Play 4 ou Play 5 e ainda não é assinante da PlayStation Plus, mano. Você tá perdendo benefícios tops, mano. Você tem que assinar a PlayStation Plus pra você ter vários benefícios show de bola, mano. PlayStation Plus tem três planos tops demais, sendo eles planos essencial, que é o plano mais básico. Plano extra, que é o plano mediano. E plano deluxe, que é o plano mais topzera que tem, mano. Hoje eu vou comentar um pouco com vocês do plano deluxe. Você, assinando o plano deluxe, você tem todos os benefícios da aba extra e da aba essencial. E mais, mano, você tem vários jogos aqui gratuitos do PS1 e PS2, mano. Você que é da antiga aí. Jogou PS1 e PS2, tem jogos grátis aqui lá da antiga, mano. Do PlayStation 1 e PlayStation 2 pra você baixar grátis. E mais, mano, você sendo também PlayStation Plus deluxe, você pode fazer avaliações em games, mano. Vamos lá. Você quer aqui jogar, mano. Você quer comprar o jogo Speedstorm, mano. Mas você tá com medo de comprar o game e não gostar do game e se arrepender, mano. Você sendo PlayStation Plus deluxe, você pode jogar o game por duas horas, mano. Gostou do game, mano? Você compra o game por R$159,90. Não gostou? Economiza essa grana pra comprar um game que você realmente gosta. Então assina aí a PlayStation Plus deluxe que tu vai se amarrar com vários benefícios tops, beleza? Vai lá no nosso canal secundário agora pra assistir nosso vídeo de como estão os jogadores da avaliação essa semana, tá? Então vai lá. Valeu? Então é isso aí. Um abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Abraço. Tchau, tchau, tchau.